Todo dia é dia de ser feliz, hoje! Todo dia tem sorrisos na Cacau Show Tudo gostoso e delicioso, é pra lá que eu vou Todo dia tem carinho na Cacau Show Todo dia é dia de ser feliz, hoje! Feliz é ter chocolate na Cacau Show Não é estar com a família, com os filhos, com amigos Todo dia é feliz hoje na Cacau Show Chegou o Festival de Monte Belo Cacau Show Duas caixas com três unidades de Monte Belo cada Por apenas R$ 14,90 Aproveite essa delícia Todo dia é feliz hoje na Cacau Show Tchau!